Carta galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje eu estou com mais um vídeo para vocês e vamos lá cortar no vídeo! Então deixa seu like, se inscreve no canal e eu sou a Maria Cecília, então se inscreve no canal e vamos lá! Roda a vinheta! E Maria, o que você está fazendo? Eu estou dançando! Ah, mas não precisa falar assim, né? Tudo bem! Tá bem! Vamos logo terminar! Então, galerinha, vocês viram? A irmã estava dançando e ela entorrepeou ela, falando que vai falar com a mamãe e vai acusar ela que ela jogou café com leite na roupa dela. Gente, isso é acusação! Depois a gente continua com o vídeo e até o próximo vídeo! Roda a vinheta! Tchau! Até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!